Gabriel Passarelli, apaixonado por Colorgrading, é um nerd convicto que ama resultados artísticos por vias técnicas. Hoje, com sua própria empresa, se divide entre criar vídeos para Netflix Brasil e fazer beauty retouch e cor para filmes, séries e publicidades. Também já trabalhou com restauração digital de filmes em película, tendo sido responsável por projetos como O Alto da Compadecida, Cazuza e Assalto ao Trem Pagador. Formado em cinema e audiovisual pela UF e autodidata por natureza, também é especialista em calibração de monitores. No próximo dia 28, Gabriel Passarelli é nosso segundo convidado das lives da Semana do Colorgrading. Faça sua inscrição.